É, não quero zoar não, não é zombando não, mas tipo um ano nordeste Lançamento pra caralho, uma atrás da outra Espiranha tá tonta DJ Max, porra! Que fica como? Tipo chefe, Masterchef, sentadão Mandando a Nester V A xereca, o cu na bandeja Vem com Maxi, DJ, que ele tem mal pique Te comem dia de show, te comem dia de clipe Te tacar piroca e também te manda pique Te comem gostoso na sacada da suíte Te tacar piroca e também te manda pique Te comem gostoso na sacada da suíte Toma pirocada, ela solta piranha, depois você toma chadada na cara Toma pirocada, ela solta piranha Vem com Maxi, DJ, que ele tem mal pique Te comem dia de show, te comem dia de clipe Te tacar piroca e também te manda pique Te comem gostoso na sacada da suíte Vou fumar um pra relaxar, aproveitar o momento Já que você quer transar, eu também já tô querendo Fumar um pra relaxar, aproveitar o momento Já que você quer transar, eu também já tô querendo Botada, 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 botada Botada sem sentimento, botada, 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 botada Botada sem sentimento Te gato quando gostoso e no final eu jogo dentro Te gato quando gostoso e no final Vem com o Maxi DJ que ele tem mau pique Te comem dia de show, te comem dia de clipe Te tacar piraca e também te mandar pics Te comem gostoso na sacada da suíte Pois quando nós ficou na mídia nós vingou nos holofotes Ela nunca mais zoou seu passe Ela fala I love Sarrá, sarrá da minha goque Vai sarrá da minha goque Tatuada xereca que o homem te deixa o forte Sarrá, sarrá da minha goque Vai sarrá da minha goque Tatuada xereca que o cabem te deixa o forte Vem com o Maxi DJ que ele tem mau pique Te comem dia de show, te comem dia de clipe Te tacar piraca e também te mandar pics Te comem gostoso na sacada da suíte Iraiata favela, hoje nós patrocina Vai ter gi para todas as meninas Quem vem sentar na minha, quem vem sentar na minha Iraiata favela, hoje nós patrocina Vai ter gi para todas as meninas Quem vem sentar na minha, quem vem sentar na minha Vem com o Maxi DJ que ele tem mau pique Te comem dia de show, te comem dia de clipe Te tacar piraca e também te mandar pics Te comem gostoso na sacada da suíte É, DJ Maxi porra É ele que ta lançando então, sai da frente mano Alô, pô, que é Fla, J Maxi? A estro do momento é o J Maxi A lo que aspirama gosta de ouvir ver é ele Ae Maxi? É mesmo, visão Tchau.